nelas, não queriam nem saber se ficavam de casa ou corriam para outros lados. Mas mesmo assim as pessoas continuavam seguindo ali, tentando convencer o máximo de pessoas possível. E algumas, vendo a situação, a real situação, acreditaram, acreditaram, acreditaram mesmo. E começaram a seguir. Começaram a seguir para os buracos mais próximos aí e tal. E vocês ficaram mais ou menos, praticamente, até a noite fazendo esse tipo de trabalho. E muitas pessoas vocês conseguiram convencer, então algumas pessoas vocês se identificaram provavelmente. E com certeza elas vão lembrar de vocês mais pra frente, vão falar o que vocês salvaram, fizeram isso, aquilo e tal. vocês começam a retornar para a escola. Então, vocês fazem esse trabalho, vocês veem que vocês veem que muita gente não quis saber de vocês, isso corta o coração, mas fazer o que as pessoas não quiseram saber de vocês. ocorriam, tentavam sair por elas mesmas da cidade, sem usar os túneis, mas muitas pessoas que vocês viram foram se encaminhando por os túneis e tal. E vocês, nesse momento, estão retornando para a escola. Então, vocês chegam na escola, digamos assim, digamos assim, é a primeira vez na qual vocês vão praticamente olhar um para o outro, ou ver mais ou menos que um está aqui, o outro está mais lá perto da árvore, o outro está mais ali tentando se esconder, mas é a primeira visão que vocês têm de vocês todos juntos ali. E o pessoal começa a sair, a noite começa a chegar, e a noite começa a chegar e começa, vocês começam a escutar o barulho das batalhas. Quando você quiser falar, depois me avisa, que eu vou montar o teu microfone aqui, tá? ou depois alguém me avisa se ele estiver falando alguma coisa. E é isso aí, vocês chegam lá na escola, começa a cair a noite, é a primeira noite de vocês, então a escola oferece ali um tipo de abrigo, e um tipo de abrigo para vocês ali darem comida e tal, então vocês têm tipo uma fogueira, tem tipo um lugar ali para vocês ficarem, e a escola também agradece pelo fato de vocês estarem ali, se prontificaram em ajudar e tal, e eu espero que você não precise entrar na batalha, mas se precisar entrar na batalha, vem alguém da escola e já explica para vocês, o negócio é o seguinte, se caso a cidade for tomada e a gente conseguir, e os bravos guerreiros que foram lá não conseguir lutar contra a invasão, e a gente vê que a escola vai ser destruída, não se preocupem que a gente tem um plano de fuga, a gente tem um portal aberto, no qual a gente pode passar todo mundo que está aqui, a gente pode ir para um outro plano e abandonar a escola, abandonar a cidade, então não se preocupem que vocês estão seguros por essa noite, e a gente vai fazer vigia aqui, quem quiser ajudar na vigia também é bem-vindo, mas eu recomendo deixar na mão dos magos e pessoas que estão aqui. só um recadinho básico aqui, eu li o background do pessoal que já tinha a ficha pronta ali e tal, e eu vi que alguns tem assim anos de experiência, já matou não sei quantos, não vou citar nomes, mas vocês são personagens, eu quero que vocês entram que vocês são personagens de 1, vocês estão podem ter sido treinados, mas vocês estão começando agora, digamos assim, a vida de vocês, eles estão começando agora, então até acho legal o background, mas eu não estimulo que o cara faça um background muito assim, não, eu matei, não sei quantos, era o rei lá, não sei do que, treinava artes e bem legal isso, mas tentem pensar que vocês estão chegando agora assim, novatos totais, então até para pegar a espada para vocês agora, mais que vocês tenham sido treinados, vocês talvez nunca tenham iniciado uma carreira assim, então, digamos assim, como é que eu posso dizer, tão difícil na vida de vocês, digamos que essa vai ser, digamos assim, o começo mais difícil da vida de vocês, e vocês estão sentindo agora aquele friozinho na barriga, como quem diz, isso está fora do meu controle e eu estou vendo que toda a experiência que eu tive, eu acho que estava meio errado, estava meio equivocado com isso, eu já estou bem perdido aqui, não sei mais o que fazer, e mais ou menos por aí, tem aqueles personagens que tem um caráter mais forte que vai estar interpretando seu personagem dessa maneira, que foi o matador, não sei o que, mas não tem problema, tudo parte de a interpretação, mas, mas legal, e vamos aí para frente. Essa noite, alguém vai querer fazer alguma ação, alguma coisa, vocês vão tirar mesmo para descansar, para comer, para ficar aí vigiando, se vai se a cidade vai ser tomada, se vocês vão precisar correr, vou ficar de vigia sempre alerta, porque na arena não tem pausa. Eu também me prontifico a ficar de vigia. Beleza, show de bola, e os barulhos lá fora vão continuando, tá pessoal, vocês vão escutando barulho de gritos, estouros, e vocês olham e daqui a pouco a vista estão assim de longe, baforadas de dragão passando assim, por fora da cidade, pegando, tacando fogo em todas as árvores, tá uma cena meio assim, surreal para vocês, vocês estão caindo na real que o negócio aí está difícil. eu posso procurar informações do porquê o povo está colocando a culpa na escola em si desse ataque? Pode. Você pode perguntar, digamos assim, que você foi conversar com alguém ali da escola, e a resposta que eles vão te dar, cara, é não sei. não sei porquê eles de alguma maneira assimilaram, mas eu acredito que seja, porque o senhor Severo ele é um mago necromântico, então, como ele botar a culpa, vamos botar a culpa no mago necromântico, porque ele está fazendo lixo e ele está fazendo como se o mago necromântico tivesse poder para fazer um lixo e convencer um dragão para se tornar um dragolixo. Então, eles acharam mais fácil botar a culpa no mago tem o Severo, porque ele era o único professor, era o único necromântico da cidade, praticamente, e tem mais então assim, para o Laranja que pesquisar porque será que o dragolixo está, porque será que o Lord está tentando tomar a cidade e também pelo o Severo no começo ele começou a ver também porque esse interesse tão grande do Lord Lich pela cidade e dos demônios e tal então como ele era um dos conselheiros da cidade na época ele pegou e saiu na aventura e nunca mais ficou com muito tempo desaparecido e justamente nesse seis meses um ano que ele ficou desaparecido um pouco mais talvez ele estava como prisioneiro no convívio do Lord Lich então ele até conhece de perto infelizmente ele passou tortura mas várias pessoas por do Lord do Lord do Lord Lich por um milagre do Caligari literalmente conseguiu matar sozinho um elemental do fogo conseguiu aí ele conseguiu fugir e voltou escondido na cidade devido a essa má fama que o templo botou em cima dele que os clérigos do templo botaram em cima dele então ele resolveu não se mostrar porque quando ele chegou na cidade ele viu que a cidade estava meio que tomada que o Xair estava meio que tomada então os capitães já não estavam mais o Lord da cidade estava mais estava sendo comandado por um outro Lord estranho lá um capitão estranho e quando ele chegou na cidade ele e o Caligari que era um dos oficiais também da cidade de Xair mandaram matar os dois então por isso que eles resolveram se esconder cola e se mostraram somente para algumas pessoas e começaram a ver que realmente estava acontecendo um complô na cidade muito grande tanto dos magos vermelhos quanto dos mortos-vivos tinha gente infiltrada digamos assim na alta no alto comando da cidade então a cidade estava toda uma zona estava toda tomada já estava toda infiltrada infiltrada com peões não sei o que e tal então eles começaram a estudar essa investigar essa parte para ver de tudo e nesse acabou sendo invadida tentaram invadir a cidade e é o que está acontecendo agora mas não sei o que explica assim do porquê que os clérigos do tempo tentaram botar a culpa no Severo um porque ele estava desaparecido não tinha como se defender e dois porque ele era o único necromântico da cidade o único que tinha uma escola de necromacia então foi mais fácil acredito que acusar ele do que procurar os verdadeiros mandantes mas agora ele mostrou a sua cara ele está aí o seu Severo está aí tanto que ele está coordenando essa retirada da população e também tem vários amigos já para pedir para todos esses amigos estarem ajudando na batalha para defender a cidade e esses dias uma semana atrás acho que explodiu a cidade baixa inteira mas felizmente todas as pessoas que foram salvas da cidade baixa foi por causa do senhor Severo que salvou então a gente conseguiu ir lá a tempo tirar as pessoas então as pessoas lá que foram salvas como 200 pessoas as 7 mil que tinha lá já sabem que no começo até ficaram meio cabrelas assim porque como o cara que está por trás de tudo isso veio aqui e salvou a gente não estou entendendo então agora eles já se conscientizaram que que o senhor Severo não está por trás de tudo isso ainda bem e essas pessoas também que vocês ajudaram a salvar hoje que a gente já conseguiu evacuar uma grande parte da cidade mas infelizmente muitas pessoas ainda não acreditam e eu temo por essas pessoas temo que amanhã elas não acordem vivas e é mais mais ou menos isso que ele que ele que ele te conta a história de por que que eles confiam na escola perfeito alguém mais vai fazer alguma alguma pergunta alguma coisa o Severo está nos túneis então não o senhor Severo está ali nas torres coordenando a defesa ele contou alguns dos professores que ainda estavam na cidade e alguns dos alunos também a maioria deixou a cidade mas tem quatro alunos para ajudar na defesa também certo eu o Jack vou me aproximar de algum grupo de de cidadãos e vou performar para eles legal vamos ver se o pessoal vai gostar fazer tudo ilusionismo mas não ilusionismo mágico ilusionismo de jogo de mão mímica esse tipo de coisa tranquilo joga aí o teu performance para a gente ver deslocamento para o metro por favor oi? deslocamento? muda para o metro ah já casinha não sei se está aparecendo não bota só o metro joia só e isso é você viu assim digamos assim o pau está pegando lá fora e você está tentando ali mas você está conseguindo distrair um pouco o pessoal mas você ainda vê que o pessoal ainda está com aquela cara de que de que sabe meio assim perplexo sabe uau está morrendo as pessoas estão morrendo então você até consegue dar uma distraída de vez em quando mas você ainda vê muita muita preocupação na cara do pessoal eu vi essa cena provavelmente provavelmente vocês estão todos ali digamos assim no hall de entrada que é grande onde está a comida onde está os colchões e tal não tem muita não tem muita gente da população tem assim alguns vocês verem algumas vezes magos que passam guerreiros mas gente da população em si já não tem já não tem muita não o pessoal que tinha ali já se meteram para dentro do portal ou se foram para dentro dos túneis que tem ali mesmo o pessoal que está disposto a defender ah vou ficar por aqui mesmo não precisa que tinha alguém da população para ver não é mais soldado mesmo o pessoal da escola que está ali para defender o negócio eu bato palmas a Sarina bate palmas o plano é que a gente não sei quanto tempo a gente não sabe quanto tempo a cidade vai durar e a gente vai tentar defender a escola o máximo que a gente conseguir e quando eles a gente vê que não tem mais solução correr para os portais e salvar nossas vidas tem algum avaliado de opostidade que eu possa viver e ninguém que eu possa te vencer não nesse momento já não dá tem mais como sair não tem mais como entrar isso aí ele sobe correndo as escadas para ficar lá para dar o sinal alguma coisa assim se chegar a acontecer e vocês digamos assim que dormem uns vão ficar em dia outros vão dormir e tal os que conseguirem dormir com todo esse barulho lá fora até que acorda vocês acordam de manhã e já está na cidade já está um sistema diferente ainda tem muita fumaça ainda tem muita assim destruição mas todo aquele barulho que tem todos aqueles outros ele já não tem mais já como se tivesse assim em paz e você todo mundo sai lá para fora para dar aquela olhada para ver o que está acontecendo e tal e vocês já começam a ver soldados voltando dos pontos da cidade dos extremos onde está o muro da cidade soldados voltando e tal alguns muito machucados outros carregando soldados mortos mas todos assim com a cara de alívio já na faça vocês eu vou de encontros soldados e eu vou de encontros soldados se você enxerga você já vê que eles estão tão bem precários outros estão grandes outros estão desacordados estão carregando outras pessoas tem alguém que parece ser o ordenador de tudo hein tipo chefe não só guerreiros mesmo voltando para soldados né voltando para voltando para a cidade passando por entre as ruas indo para as suas casas mas a ponte de casa estava destruída e vocês não escutam vida na cidade não escutam vocês escutam o pessoal que está voltando só mas é como que se a cidade já estivesse praticamente deserto todas aquelas pessoas que se trancaram casas vocês viram que de alguma maneira a casa estava queimada ou de alguma maneira tinha rastros de sangue como se tivesse entrado alguma criatura e matado todas as pessoas naquela casa eu vejo essa cena eu me viro e vou encontrar os comandantes entre aspas da escola para pedir um direcionamento então nesse momento desce o Severo não vou dizer que ele está com um sorriso na cara mas ele está digamos assim sério mas ele tenta bolsar um sorriso mas ele não consegue ele diz infelizmente a guerra acabou parece que os nossos os nossos soldados conseguiram evitar a razão da cidade mas a péssima notícia que eu tenho é que muita gente morreu eu não consegui salvar nem 40% do que eu poderia o que a gente poderia ter salvo mas a gente tentou a gente pelo menos tentou e tal e o negócio é o seguinte agora o negócio é a gente focar em construir a cidade então ele começa a dar um discurso de de tudo que ocorreu e tal de que a gente não pode desanimar agora a gente venceu essa batalha mas agora a gente está em reconstruir a cidade e eu vou precisar de pessoas voluntárias para a gente dar as boas notícias para as pessoas que saíram da cidade através dos túneis para as pessoas que estão na floresta nesse momento e e a gente deixou aqui porém o processo está meio que por aqui eu acho mais ou menos por aqui a gente levanta a mão assim como em resposta ao ao aparente mago em cima dele assim e só tipo eu adoraria ajudar mas eles já estão com um plano para caso a guerra não tenha acabado mas a guerra já acabou pelo que eu pelo que eu vi ontem ontem à noite a gente já conseguiu matar o Lord List já conseguimos matar o Cavaleiro da Morte e outra vez a gente recebeu a notícia que o pessoal também conseguiu matar o dragão então já não tem o que sobrou deles eles já recuaram já saíram da cidade também os que invadiram a cidade também já saíram da cidade então se a divisão vão voltar essa guerra já acabou eu só vou precisar agora vai precisar agora das boas notícias para o pessoal que está na floresta e trazer o pessoal de volta o quanto antes de preferência todo mundo a salvo para começar a reconstrução da cidade que a gente vai precisar de todas as mãos possíveis para a gente construir a cidade o mais rápido possível para estabelecer a ordem e estabelecer a segurança na cidade e ele levanta e diz assim quem quiser comigo para dar as boas notícias e trazer o pessoal de volta e se tornar quem sabe um herói da cidade venha comigo opa o orelha já ficou em pé e a gente vai ficar pronto de novo e a quem com essa cabeça não está fazendo nada a Serena olha para o senhor na frente dela ela chega bem perto dele aí mostra o símbolo e com baixa cabeça dizendo a minha espada é sua pode confiar que eu trarei todos aqueles aí a língua dela sai assim um pouquinho e volta perfeito é isso que a gente precisa agora pessoa com ânimo deixa eu mudar aqui o mapinha então o negócio é o seguinte ele vai caminhando com vocês até para uma outra sala sala ao lado e na sala ao lado vocês observam que tem um um círculo de teletransporte esse círculo de teletransporte ele começa a mexer em umas pedrinhas assim e diz bom pessoal esse círculo de teletransporte agora vai teletransportar vocês direto para a floresta e e e lá vocês podem trazer as entregar as boas notícias que a guerra acabou finalmente a guerra acabou e vai ter um um guarda de xair lá tem um guarda de xair tem vários guardas mas tem um guarda de xair lá que está responsável por esse caminho do pessoal de levar o pessoal todo para lá e de ajudar o pessoal lá a se manter né que é o nosso nosso amigo santinho que ele está vocês vão conhecer ele porque ele é o único quando vocês verem um urso andando no meio das pessoas já vão saber que é ele que ele é o único que tem um pouco de problema ele acha que é um urso mas ele é uma pessoa muito boa só não não pisar no calo dele que ele é tranquilo e ele vai assim tá 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 mexe nas pedrinhas ele abre o portal e diz por favor me tragam essas pessoas que a recompensa de vocês vai ser muito boa vocês estão querendo aí uma boa recompensa esse é o momento boa recompensa e fama esse é o momento só uma pergunta antes de entrar no círculo em qual das quatro patas ficou o calo do urso eu não sei eu nunca cheguei a pisar deixa eu contar um pouco da história o santinho é o seguinte o santinho foi abandonado pela pela família porque ele era filho foi filho né de uma de uma empregada que trabalhava na casa da família Klaxlava a família Klaxlava é o sobrenome do seu Severo então digamos assim na época que o Severo nasceu tinha o pai de Severo a mãe de Severo e tinha essa empregada e essa empregada acabou ficando grávida do digamos assim do dono da da casa né do senhor Klaxlava e e ela ficou com medo de perder o emprego por isso então o que ela fez foi ela disse que estava doente com algum tipo de doença rara ficou em casa os nove meses e quando o santinho nasceu jogaram o santinho pela janela e que ele acabou caindo dentro de um rio dentro desse rio e uma deusa acabou a deusa da natureza acabou se se comovendo por ele né e resolveu resolveu trazer ele mais pra perto de um casal e o casal de urso acabou adotando ele e criou ele como urso mas ele não sabe nada disso ele não tem noção e o próprio Severo também não tem noção de que eles são irmãos do mesmo pai e e o pai do Severo tampouco tampouco sabe porque tem uma suspeita tinha uma suspeita porque não a mulher desapareceu logo em seguida e ele sabia e voltou tipo nove meses depois mas ele nunca soube se foi verdade ou não e não sabia e não chegou a saber da existência do santinho e o santinho tampouco sabe que o sobrenome dele é Katslava e tal nada disso em relação quando quando começou a estudar sobre monge e outro dia a gente conta histórias que vocês conheciam e beleza ele abre ali o portal para vocês e ele diz que grande recompensa e grande reconhecimento fama espero por vocês para todos aqueles quando chegarem todas as pessoas que a gente consiga salvar a cidade praticamente todo mundo que vai estar da parte civil que vai estar viva na cidade foi salvo pelo Severo como? antes de eu sair assim lá do lugar que você der para encontrar o eu vou perguntar para ele será que você poderia dar algum auxílio para a gente caso a gente encontre problemas no caminho? eu tenho praticamente certeza que vocês não vão encontrar problema e o santinho ele é provavelmente já limpou o caminho todo para vocês e não vai ter problema nenhum pode ficar tranquilo vai ser muito difícil encontrar algum restício da guerra mas vocês vão voltar pelas pelas cavernas então pode ficar tranquilo a não ser que alguma coisa fuja do controle sempre vai ter o santinho para proteger vocês e não pode ficar tranquilo o santinho dá minha confiança na dúvida você corre exatamente eu entro no portal e fico olhando para o resto do grupo já estou lá eu entro você conhece eu sou a última arredeada que ela observada ao redor beleza ele está fazendo nada ele diz umas palavras e vocês desaparecem vocês desaparecem e aparecem todos aqui como né personagens tomada 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 quieto você já está acostumado com o diabo já né aqui olha 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 só olha não não bom confirmar para mim se todo mundo consegue mexer com esse personagem deixa eu só já quero que vocês veem se estão eu estou bem todo mundo mexer no personagem beleza então alguém tem algum conhecimento de magia bucho alguma coisa assim joga um teste de organismo por favor ok vamo lá eu não tenho só acho que é só um bruxo né que a gente uuuu que que 5 cara você você percebe que digamos assim você não tem nem conhecimento com 5 cara você não percebe nada você acha que o portal abriu bonitinho você saiu no lugar certo mas esse esse é o lugar que vocês saem vocês tá e na hora que vocês olham vocês acham até estranho porque era pra ser tipo uma floresta e tal muito estranho por quê? porque aqui nos lados vocês observam que logo pro lado do portal aqui nesse lado e aqui pra baixo tem tipo uma parede de fumaça tem tipo uma parede de fumaça uma parede de fumaça assim estranha que sobe até o céu e e tá meio estranho esse local tem tipo um pouco isso aqui não se parece com uma floresta não se parece com uma floresta tá muito estranho esse negócio e o o o nosso amigo ali o bruxo ele ele já não faz nada ele não vai fazer é com você tá achando uma floresta tão pitoresca mestra 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 cada um de vocês tem uma cor aperta aí fica segurando perfeito pra quem a o o os os o o o o Isso nós podemos descobrir, não é? Eu uso o Divine Sense, mestre. Já vai. Pode jogar aí o sentido de vocês, quem quiser jogar a natureza. Eu uso o Divine Sense. No caso, você que tem que dizer. Então, o Kalanir já mata na hora que vocês estão no planetério. Ele diz, olha, esse negócio aqui é o planetério, galera. O que eu li nos livros está muito parecido. Eu acho que deve ter alguma interferência aí no teletransporte dele. E a gente não pode olhar no lugar, será? Poderíamos dizer que o planetário é sério, eu nunca ouvi falar disso aí. Em resumo, o planetário seria como se fosse um entreplano. É um plano de transição. Isso. É um entreplano. E tem criaturas que, digamos assim, podem viajar pelo planetário. E elas têm, tipo, uma visão do plano físico, mas não podem interagir com ele. A não ser que mudem para o plano físico. E tem criaturas que podem até ver uma criatura que ela está, que esteja no plano etéreo, no caso. Você pode ver tanto no plano físico, como você pode identificar também se está vindo uma criatura pelo plano etéreo. E é um tipo de plano secundário dentro do seu, que pode ser dentro do seu, como pode ser um plano secundário de um outro plano. Quer dizer que seja necessariamente do plano, desse plano físico. Pode ser um plano, de um plano, de um plano, de um outro plano, de infinitos planos. Como que a gente sai? Esse é o problema. Se nós não sabemos como entrarmos, nós não sabemos como sair. E o Divine Sense, mestre, o que eu sinto? A mesma coisa. Você está no planetário, e o teu Divine Sense tem quantos metros? É dezoito. Não, você só sente que você está no planetário, cara. E que tem uma energia do planetário, só isso. Vou dar uma olhada aqui dezoito. E você sente tipo uma barreira aqui desse lado. Uma barreira aqui. E uma barreira aqui em cima. Como se essa nuvem fosse uma barreira. Creio que nós estamos com sérios problemas. Eu saco a Great Sword. E... Em si eu estou vendo essa construção. Essa construção, né? Construção não, essa... Esse monte de pedras, né? Sim, você consegue enxergar aí, digamos que... A visão de toda a área. Praticamente. Então... Você está vendo tipo aquela... Essa... Tipo uma construção estranha lá na frente, assim e tal. Que, por exemplo, quando muda... Dá para ver que não é um... Está meio estranho, assim. É a primeira vez de vocês no planetário. Então... É tudo meio novo, assim... É tudo um negócio... Parece que está bêbado com... 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 Com cisco no olho, ou sei lá. É uma sensação muito estranha para vocês. Ficamos aqui, não vai adiantar muita coisa. Eu começo a andar em direção a... Esses monolitos aí. Beleza. Todo mundo joga a iniciativa, por favor. Vamos lá. Deixa eu só limpar a iniciativa aqui. Espera aí, espera aí. Espera aí, que eu não vou pedir para vocês jogarem de novo. Anotem o valor que vocês tiraram aí. Podem jogar de novo. Porque a gente coloca o valor lá que estava. 8. Isso, pode jogar de novo e a gente volta para o valor que estava. Se você quiser ficar com o valor novo também, eu deixo. Não tem problema. Vamos jogar, galera. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar, tudo junto. Eu só joguei uma vez. E foi 8. Alguém tem que trocar lá ainda, né? Não. Eu tenho que trocar para 16. Qual? O voguim? O voguim. Ok. 3.16. 3.16. A minha saiu? Travou aqui? Saíram todas. Organizadas. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão andar tudo junto até lá? Vão querer se juntar? Vão querer fazer o que quiser estar aí no que eu disse? Eu prefiro andar. Bom, seu jeito... Eu prefiro andar. É uma armadurada, eu acho. Então eu olho para ela e falo assim, tipo, bom, pelo jeito você é bem resistente, então sugiro que, caso de ataque surpreso... Eu... Eu... Essa é resistente. Eu digo que eu vou cuidar da retaguarda e que podem deixar que eu vou... Não se esqueça de piscar em você, pessoal, quando a gente fala, para a gente saber quem é. Mestre, eu acho que eu não vou conseguir piscar em mim, porque eu estou pelo navegador. Ah, não tem problema. Você aqui? Ok. Se quando eu peço a pós, eu sei que eu vou. Vocês acham que vai ser realmente o ideal saímos todos juntos? Ou vocês preferem ficar aqui e explorar ao redor? Creio que esses monolitos seriam interessantes. Afinal, eu nunca tive essa experiência antes. Eu acho que ficar em um lugar que a gente não conhece separado seria muito pior. É melhor ficar junto. Deixa eu botar o portal aqui, que vocês não estão vendo. O plano material não é um lugar que devemos andar separados realmente. Andar junto é melhor isso. Então vamos... Eu, com a Gritissor hoje em punho, vou seguindo em frente. Feliz e cantante. Ok. Então vocês vão ter, né? Estão acertando ou estão acompanhando? Estão acertando. Parate em bom, parate em bom. Lembrando que tudo que vocês estão vendo, tirando o nomezinho que está lá em cima, é o que vocês estão vendo. Podem interagir com alguma coisa e tal. E agora todo mundo já no teste de Perception. 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 Coisa mais linda. Não foi legal, meu. Então, todo mundo aqui tirou um teste de Perception. Eu percebi alguma coisa. Vocês perceberam que um desses monolitos tem uma imagem muito estranha. A nossa diária é pessoal, se tem alguma data específica que é uma dessas pedras, é tipo uma parede. E essas pessoas que tiraram mais que 10 aqui na missão, já deram com o olho direto ali e... parece que já está se mexendo e parece que não está, vocês não sabem se é feito do terreno novo que vocês estão, do que que é, mas chama a atenção de todos vocês. Eu acho que não tem porquê mexer com isso. Eu acho que não tem porquê mexer com isso. Muito bem. Eu não tenho. Eu não sei o que está. Não deixamos de desastrear porque a gente não conhece, a menos que seja inevitável. É nesse momento que eu dou uns jumpzinhos para trás e olho se os outros monolitos são iguais àquele ou estão pedra, continuam sendo pedra mesmo. Não, os outros você vê que continua estranho para você, porque é tudo novo para ti, né, no caso, mas não são parecidos com aquele aqui, ele parece que te atrai muita atenção, assim, não sei, sabe, tem um negócio assim, caraca, que troço é esse, velho. Eu posso fazer um teste de religião para ver se tem a ver com alguma religião ou algo do tipo, essas em... Bom, pode. Daria para você. Vocês conseguem ver o nome? Não, né, acho que é assim. Quero fazer uma avaliação de arcana também, né, velho. Cara, de religioso, na hora que você... você não tem... você sabe que ele não tem nada a ver com religião, brother. Você pensa assim que, caramba, nunca na minha vida eu vi um negócio assim, não tenho ideia do que que seja, mas... Boa coisa não deve ser. Pessoal, enquanto jogou o organismo também, você vê que tem magia, parece que tem magia envolvida no negócio ali, cara, mas não sei, é muito estranho te dar uma curiosidade diferente, assim, sabe, uma curiosidade tanto de medo junto, uma curiosidade de saber o que que é isso. Será que é vivo, será que é uma parede mesmo, ou será que... É, justamente essa, é vivo uma criatura, não dá para identificar, ao mesmo tempo parece que sim, parece que não, é isso? Isso, você vê que é mágico, mas pelo mesmo tempo toda a área aí traz, assim, essa... esse feeling de magia. Mas você também logo percebe que tem um outro feeling de magia estranha vindo daquela parede. E é uma parede, ela está fincada no chão, aparentemente não se mexe, apesar de ela parecer que está se mexendo assim, não. Vocês olham assim, parece que ela se mexeu, mas quando você olha de novo assim, ela está igual. Tipo aqueles quadros que tinha na casa da avó, né, Jesus, né, aí você mexe e eu não olho para você, assim. Exatamente, aproveitando que todo mundo agora deu aquela curiosidade, né, gente, todo mundo aí vai jogar agora, então, agora que a parede já acendeu o contador. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tá aqui, só para... Todo mundo aí faz um testezinho, deixa eu só abrir a ficha, a paredezinha. Essa é a brincadeira. Vamos começar a brincadeira e ela já vai começar fazendo uma parada, que é a paredezinha. Todo mundo faz um testezinho de constituição de dificuldade 23. É provindo mágico. Todo mundo faz um testezinho de constituição de dificuldade 23. É mágico, algo mágico. É uma habilidade especial. Então não é magia, ok. É, tá conhecido com magia, mas é uma habilidade especial. Nossa, 21. É para jogar seja com vantagem ou não. E a parede usou, a parede usou essa habilidade. 9. A habilidade se chama maldição. A parede sempre vai tentar atrair a atenção do máximo de alvos possível. Perfeito. Todos possam... A parede deve fazer um teste de constituição 23. Se falhar, joga um D4. Joga um D4. Quem falhou? Todo mundo falhou. Todo mundo falhou. Então, rola o D4. 20 não acerto não. Não. 20 natural? Sim. Ah, então você passou, brother. Olha, alguém passou. Não iria, não. 20 natural sempre passa, tá? Eu sei. Seguinte. Quem tirar um no dado... Vai... Maneira. Ah, eu tirei um. Nossa. Quem tirar um no dado vai interpretar da seguinte maneira. Que... Vai continuar normal. Como vocês não tinham muito som e tal... De repente todo mundo vai ficar quieto pra você, cara. Daqui uns... mais ou menos... Alguns segundos... Uma rodada ou duas... Você vai perceber que tá um solêncio absoluto... E... A partir de agora... Por uma hora você não escuta nada. Quem tirou dois... Como se de repente apagasse toda a luz do local... E você como tá assim normal... Tá... Apagou tudo... E vai... Apagou tudo pra você. Por uma hora. Nossa... Metade tá saindo... O que tirou três... Quando for tentar falar... Não vai conseguir falar nada. Vai ficar mudo... Só abrindo a boca... Nossa... Não vai sair só nada. E o que tirou quatro... Vai ficar louco por uma hora. Alguém tirou... Quem tirou o que aí? Pra gente saber. Um e dois. Foi só um e dois na parada? É... Dois... Dois cegos. Já pensou... Esparta que você fica louco aí? Ah... Deu bom. Os que tiraram um... Estão... Surdos... Vão se dar conta... Quando... Daqui a pouco... Não sei... Dependendo da interação de vocês... E os que tiraram dois... De repente... Apagou tudo. Quem tirou três... Vai ficar... Vai ficar mudo... Mas ninguém tirou três... E ninguém ficou louco. Então... Alguns aí... Ficaram agora... Tegos... Apareceu tudo... E outros... É... A partir de agora... Se alguém falar alguma coisa... Fingam que não estão escutando. Tá? E é com vocês. Pessoal... Que droga... Apaga... Tá tudo escuro. Uma coisa assim... Tipo... Ah... Eu não... Pera... Eu não tô... O que é? Eu não sei... Mestre... É... Fala de gritar... Tá surdo... Comandado... Eu falei... É... Aí eu senti... Como se a luz... Tivesse apagado... A luz do lugar... Tipo... Se parece uma escuridão... O ambiente... Ou é tipo... Cegueira... Cegueira, cara... Você não enxerga mais nada... Pra você... Pra você... É como se tivesse apagado a luz geral... Você não sabe... Você não sabe... Que é nos seus olhos... O problema é que você ficou cego... Você não enxerga mais nada... Nada, nada... Não consigo ver nada... Se acalma... Se acalma todos vocês... É... Lembre-se... Que quem... Quem tá surdo... Não vai escutar... A galera... Calma... Não vai escutar a galera... Diz outras coisas... Eu não tô ouvindo... Eu não tô ouvindo... Fala com a mão... Caralho... Só tentar fazer um teste de performance... Pra ver se o pessoal entende... Que é uma energia escorpional... A Sarina... A Sarina... Com as próprias mãos... Ela bate palma... Assim... Pra perceber que não tá saindo som... Ela olha pro grupo e... Tipo... Ela senta... Ela fica sentada... Pode tentar fazer performance... Cara... Mas os cegos não... Não consegue... É verdade... Esqueci desse... Faz uma performance em braile... Faz... Em braile... Faz um pouco... Ainda pra Paladino aí... Tentando mandar o papo... Nossa... Ok, pessoal... Quem... Quem aí ficou... Ah, bom... Vamos mudar pra vocês aí... Umas... Umas três rodadas... Pra vocês... Tentarem se desenvolver... Tentarem... Enrolar alguma coisa... E vamos pela iniciativa... É... É... O que você vai fazer aí... Pra gente... O único que passou no teste... Kalani... Muito bem... Eu vou começar... Fazer uma orientação... Você tá vendo... Que o pessoal tá pra voar... Sim... Eu vou falar... Eu vou fazer um gesto... Assim... Principalmente... Para os que não estão ouvindo... De... Tentando... Passar a mensagem... Pra isso... Acabar... Fazendo um sinal... Com a mão... Sabe... Assim... Se acalma... Principalmente... Não... Só pra eles... Porque você tá aí... Reticulando aí... Eu não tô vendo nada... Eu aponto... Os outros dois... Que não estão enxergando... Aponto pros meus olhos... E faço tipo... Um sinal de negativo... Assim... Pra eles... Os que não estão enxergando... Os que não estão enxergando... Não viram nada... Os dois... Que não estão... Ah, tá... Eu aponto pros dois... Que não estão enxergando... E faço um sinal... Apontando pros meus olhos... E fazendo assim... Um sinal de negativo... Entendi... Tá respondendo... Entendi... Ok... Vamos te dar uma dificuldade... Assim... Tipo 5... Pra ver se eles te entendem... Joga aí um... Um performance... Dificuldade... Pra você conseguir... Os dois que estão... Surdos... Vão te entender... Que os outros dois... Estão certos... Eu... Aponto pros meus ouvidos... E faço negativo... Também... Aponto pros ouvidos... Se não... Acabia... E aí... Aponto pra porta... Assim... E estico o arco... Esperando tipo um sinal de aprovação dele... Pra atirar... Eu tropecei... Quem tá na minha esquerda... Pessoal... Eu sento... Eu sento os dois... Eu sento os dois cegos... Só um pouquinho pessoal... Que a gente tá seguindo nesse atirma... Tá... Vamos ali pelo... O foguinho agora... O foguinho... Só pra gente se orientar... Você tá o que, o foguinho? Você tá cego ou tá surdo? O foguinho tá surdo... Percebendo... Tipo... Pela performance do... Do Kalanin... Ele... Entende assim... Ele aponta pro ouvido... Mexe com o não a cabeça... Daí ele vai tentar sacar o arco... E já meio que apontar o arco... Pra porta assim... Fazendo um sinal pra... Como se fosse de aprovação... Pra atirar... Beleza... Tá... Jack... Eu capotei... Quem tá na minha esquerda... Ok... Você ainda tá meio... Pra didácio... Tá cego, né? Sim... Mas você pode escutar... Tá... Você só tá cego... É... Eles tão gesticulando... Eu não tô entendendo nada... Eu fui tentar... Pautar quem tá na minha esquerda... Tá sentado... Eu caí... Então tá beleza... É... Jack... É... Pessoal... Eu fico tatiando... Vocês também tão... Tão cego? Não... Vocês também não sabem a minha coisa? Não sabem nada... Alguém que não tá cego... Responde... Quem é os dois que tá... Tá cego mesmo? Pessoal... Os Jotas... Os Jotas... O Jack e o Jack... O Jack... O Jack... Beleza... Eu falo... Apenas você... E o Jack... Estão... Cegos... Os outros dois... Não conseguem te ouvir vocês... Beleza... É isso que você escuta... Jack... Quem tá falando? Calando... Quase... De mocó... Com meu telefone... Quem tá falando? Eu, né? Eu... 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 E com você não aconteceu nada? Ah... Ah... Vai pra cá... Não... Tranquilo... Se quiser fazer mais alguma coisa... Ainda tá na tosse... Não aconteceu nada? Eu estou bem... Fiquem tranquilos... Eu vou orientar vocês... Eu... Me sento... Me sento... Beleza... Sarina... Eu escrevo no chão... E agora? Que língua... Você tá mudo... Incomum... Eu escrevi incomum... E agora? Não... Você não tá mudo... Você só tá... Surto... Ah... Isso é verdade... Eu pergunto... E agora? Mas... Ele não sabe nele... Não tá ouvindo? Eu... Eu... No caso eu falo... É... Tipo... E agora? É... Tipo isso... E agora? O que a gente faz? Um grito no meu ouvido... Miserável... Ah... Beleza... Você passou o primeiro round... Já mais ou menos... Localizaram... Agora vem o segundo round... E o que vocês vão fazer? Muito bem... Eu... Observo a... Ela demonstrou... Alguma mudança... Ou se mexeu um pouco... Alguma coisa assim... É a mesma impressão... Cara... Você sente que ela... Você começa a olhar... Pra ela... E tal... E você vê que... Ela... Parece que se mexeu... Quando você olha... De novo assim... Ela volta... Parece que nem se mexeu... É estranho... É um negócio assim... Como atrair... Tua atenção mesmo... Tenta tirar o olho dela... Você... Acontece algo... Que você tem que voltar... Olhar pra ela... Muito bem... Então... Eu vou... Me aproximar... De um dos dois... Que está cego... Estou me aproximando de você... E coloca a mão no homem... Ele fala assim... Eu vou te guiar... Lembrando que um está deitado... E o outro está sentado... Sim... Tem um que está de pé... Ah não... Não se deitou? Não caiu... Não caiu... Não caiu... Muito bem... Então... Eu estendo... Eu estendo a mão... Fala pra ele... Minha mão está na sua frente... Pode segurar... Frente é uma coisa... Bem... Irrelativa... Você estica a mão... Daí eu pego o meu dedo... Beleza... Alguém... Atirar na pedra... Usar a ralar... Uma da bala... Então... Cinco de dano? Cinco de dano... Disminui... Vocês estão vendo a barrinha de vida dela? Vamos lá não... Não... Vou dar a câmera para o... Eu já consigo fazer... Aparecer... Veira... Barra... Salvar... E agora? Agora sim... Cadê o bolo? E o nome... Sim... também apareceu... Né? E ele já módizou... E o nome... sim... Aham... Próximo... O que é? O que é? O que é que eu posso fazer aqui na brincadeira? Tem como atacar com desvantagem? Tem como atacar... Sim... Se alguém te dizer... Mais ou menos aí... Te apontar... Ali... Para cá... Tal... Só que você ataca com desvantagem... Ok... Então eu vou... Qual é a distância que ela está? Tem uma... Uma das ferramentas... Lá... No seu canto esquino... Tipo um pentezinho... Tu pode clicar ali... Aí tu clica no teu personagem... E arrasta... E você vai precisar de uma reguinha... Você pode também diminuir o zoom... Ali na cima da reguinha... Tem uma lupinha... Aham... Que você pode usar também para o zoom... Vamos ver... Beleza... Já... Já... Já vi aqui... Então beleza... Levando que recruta pessoal... Para a gente aprender... Inclusive mexer com as ferramentas aqui... Não tem que vergonha de perguntar... Então... Eu vou usar a regada mística... Uhum... Deixa eu acertar o nome que está bem no inglês... Dá a ver... Aí... 25 acerta... 7 de dano... 7 de dano... Uhum... Uhum... Você está jogando... Ah não... Você não está... Na verdade... Não está cego... Aí... Na verdade até eu... Fiz uma coisa aqui... A desvantagem aqui é... Joga de novo... Só para a gente ver... Pode jogar um... Pode jogar um... Não é... Não é desvantagem passiva... Que é um 5... Joga duas vezes... E pega o resultado menor... Certo? Uhum... É... Então... Seria... Continua acertando... Eu coloquei na fincha para ele perguntar se é com vantagem ou não... Mas na magia ele não perguntou... Tá... Faz o seguinte... Só... Fica na descrição... Lá... Lá na onde você configurou a magia... Tem umas caixinhas lá... Daí tem... É... Checkbox... Box não sei o que... Description... Que é o que você quer que apareça quando você lança a magia... Aham... Fica lá... Só para eu tirar uma dúvida... Que eu quero saber se é uma criatura que está... Você tem a que ver no alcance... Ou se é uma... Você só joga o ataque mesmo... Se for uma criatura que você tem que ver... Daí a gente vai... Um feixe de energia que ativa em direção a uma criatura dentro do alcance... Realiza um ataque... Não diz nada... Você chegou... Essa é a discussão da magia... É... Eu copiei e colei do livro... Uhum... Vai em direção a uma criatura dentro do alcance... Realiza uma jogada... Ataque a distância... Contra a criatura... Não... Beleza... Pode sim... É porque tem algumas magias que dizem assim... Realiza uma jogada de ataque a distância... Contra a criatura alvo... Que você possa ver... Que você possa ver... Sim... Aí... A gente não ia deixar passar mais... Aí não diz nada... Opa... Eu vejo ele soltando esse feixe de energia... Se você não tiver cego... Sim... Muito bem... Eu digo para ele assim... Parabéns... Você acertou... Mantenha essa mira... Tá... Eu estou escutando o pessoal atirando... Atacando a parede... O barulho... Você está cego, né? Ah, é... Estou cego... Está escutando sim... Eu pergunto... O que você está fazendo? Eu respondo... Estamos tentando derrubar aquela parede... Minha ponta é a direção... Eu guardo minha adaga e saco meu arco... Qual que é você mesmo... É o... O Jake, né? O Jake, né? Jake... Ok... Ele está na minha direita... Ok... Eu falo para ele... É... Passos à frente... E tem... É... Aproximadamente... 30 graus negativos... 30 graus negativos... O cara tem inteligência nova... Ele tem 30 graus negativo... Vai virar para trás... Pá... Isso... Então... Eu saquei... Levantei... Eu estava sentado... O cara me levantou... Eu já estava de pé... Quando começou a... Não, não... Pode... Pode se levantar... E mover dois quadrados... Dá para se levantar no pão... Mas não dá para atacar na sua rodada, não? Dá sim... Levantar... Gasta só meio... Meio movimento... Ah, tudo bem... Então atira o... Porque se você tiver talento... Acho que é o ágil... Uma coisa assim... Você gasta só um metro e meio... Para levantar... Se tiver o quê? Um talento... Se não me engano... Eu acho que é... Mobilidade... Você gasta só um metro e meio... Para se levantar... E você gasta um metro e meio... Só para pegar de impulso... Para pular... E para escalar... Mas depois... Quando vocês ganharem talento... Vocês vão ler todos os talentos... O arco curto é um de oito, né? Ah... O arco curto é um... Se não me engano... Sim... Olha... Uou... Uou... Estou dando certo... A Dino aí... Está uma sorte... Curto é um de seis... Curto é um de seis... Eu esqueci o negócio... Olha... Ele é de quatro... Então... Aqui... Ataca de novo? Não... É só... Se você tirar vinte no dado... Está torto... Isso... Deixa eu só ver o negócio... Os danos foram... Sete... E... Cinco... Então... Daria... Três... Seis... Cinco... É... A vida vai ficar assim... É porque eu agora... Quero fazer uma coisinha... Da criatura... Beleza... Acertou... Eu já diminuí ali... A vida continua assim... É porque eu... Esqueci de um dado aqui... Da criatura... Que somando tudo... E dividindo tudo... Vai ficar assim a vida... E... Atirou... Atirou os dois vinte... Com desvantagem... Porque você está seco... Beleza... Então acertou... E a vez da nossa amiga... Está... Muda... Eu estou muito receoso... De atacar isso... Eu... Eu... Embanho a minha... Great Sword... Saco o meu... Chicote... E vou... Andando... Para perto dela... Ainda bem... Pode usar até o deslocamento... Aí... Normal... De nove... Seis quadradinhos... No caso... Se for atacar daqui... O Richie já pega... Né... Ela está... Três quadrados... Se atacar... Você está nesse quadradinho aqui... Opa... O da frente... Da frente... A gente vai fazer... Reiniciar meu computador... Rapidão... Aí... Daí eu já volto... Beleza... É com um quadrado... Que fica... Está entre aqui... Pra mim... Só está com uma flecha... No... Na parede... Mesmo... Não... Cara... Você ia precisar... Pelo menos... É... Não sei quantos metros... É o teu negócio... Foi três? O Richie é... O dobro... No caso... É... Dois quadrados... Não... Então não... Só... Parece... Seis quadrados... Aqui... Não aqui, né... Não... Mas aí você não consegue... Consegue chegar até aí? Consegue, né... Consegue, conseguiu... Uhum... E daí você também não consegue, cara... Porque daqui vai dar... Três seria aqui... E a Kretúnia começa aqui no quatro... Começa no quatro e meio... Nossa... Agora... Agora a periga do Feguê... Está caindo sem querer, né... Ah... Estou bem de longe... É... Olhando de mais de perto... A parede se mexe... Algo do tipo... Sei lá... Não... Você... Se você manter o olho nela, não... Ela só se mexe... Quando você tenta desviar o olho... Que tipo... Te atrai... Assim... Tem que olhar de novo... Nossa, mãe... Eu fico por aqui... Eu olho pra trás... Eu tipo... Olho pro grupo e... Passo com as mãos do tipo... Sei lá o que isso é... Lembrando que você está... Só suza... Só suza... Não sei... Não... Eu só... Eu só indico isso mesmo... Tipo... Indiferenças... Sabe... Beleza... Indica indiferença em si... O Kavlanir... O Kavlanir... Que foi... Foi... É... Reiniciar o computador, né... Não, não... Foi o... 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 Então, beleza... É uma montiga, então... Muito bem, então... Antes de mais nada... Sinalizo para os dois que me enxergam... Assim... Tomei cuidado... A... A mulher está na frente... Foi isso que eu falo... E... Eu vou me mover aqui... Me posiciono... Ao lado do Jack... Do Jack... Uhum... E... Vou tentar disparar... Na... Na parede... Talvez... Uhum... Vamos... Vamos... Segurando... Bom... Uhum... Uhum... E aí... E aí... já diminui lá e a vez do... o Vogan. Que é o que saiu. Então, a gente pula, deixa ele pra depois e a vez do Jack. Jack! Vamos ver o que eu posso fazer aqui nessa brincadeira. Mas não posso fazer muita coisa não. Ok, lascou. Errou-se. Muita coisa que eu posso fazer é arranjar no mesmo. Então, lá vai de novo. Já veio. Já joga dois que ele tiver dado menor que você não tira menos que cinco. De dois e vinte, beleza. De dois de dano, é que... meleca. Beleza. Vez do... Eu... Outro cegueiro. Eu atiro uma flecha. Outra flecha. Aí. Mesma tarde, eu não vou atirar menos que cinco. Beleza. Deve ser totalmente. Isso aí, Abel não é muito bom, não. Era uma parede... estável. Não se mexe. Digamos que era um bicho bem na árvore. Não gosta muito de se mexer. Ok. O fogo em volta ou não, né? Não. Então, vamos... Passamos por a... Sali. Agora que eu percebi que o grid que está... Que a gente está... Tem um grid embaixo também. Eu fiquei todo confuso. Uhum. Mas tranquilo. No caso, aqui está dez metros, né? Dez metros, não. Três metros dele. Quatro metros e meio. Eu ia ter que me mover mais. Sempre o da criatura escura, tá? Ah, sim. Ok, ok. Eu dou uma andada assim. Uhum. E eu solto nele... Poison Spray. Droga aí. A parede faz um teste de constituição. Droga magia. Pô, primeira aventura épico. Eu vou me ver a parede. Só clica lá na... Faltou o dano, só saindo. E clica lá pra gente na descrição da magia também. O que que eu uso, o que que eu não uso. Aqui não coloquei não. Eu não... Consegui. Como é o nome? Preenche tudo. Você está só surdo, né? Isso, só surdo. Então, beleza. Você começa a falar ali as palavras. E... Tem configuração, tudo isso de dano? Tá bom, como é? É 12 de dano. Cantrip. E quanto que eu... O CD é 14. 14. E o que que eu tenho que jogar? Contra. Deixa eu... Contra. 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 Não passou. Ah, que da hora. E quando ela não passou e ela toma tudo isso de dano... Morre. Morre não. Jogou dano. Não joguei o dano ainda. Ah, então joga aí. Desculpa. Trum. Achei que tinha... Achei que tinha... Achei que tinha esses 14 de dano. Não morreu. Não morreu. Não morreu. Com quatro de dano, eu não morro. Que pena. Queria... Queria ver o aparelho morrer pra veneno. O nome é mofo também, né? É o nome de mofo. Ah, opa. Tem que... Depois arruma certinho lá. Então, por favor, que daí tem que... Colocar lá que é dano de veneno. Porque daí é... Então já não é bem assim. Porque essa criatura é imune de veneno. Ela é imune? Você vê que você jogou o seu spray. Aí, quando o spray bateu na criatura... E já se desintegrou todo assim... Caiu do chão e não fez nada. Você viu... Você viu nitidamente que não soltou o efeito. Geralmente, né? Com o corrói um pouco da... Sim. Da criatura ou da pedra ou não sei... Faz uma fumadinha. E nesse caso não fez nada. Só bateu ali e não fez nada. E a gente vai parando por hoje, pessoal. Já demos as nossas duas horas de aventura. Lembrando que... Para a próxima semana aí... A gente tem o desfecho. Tem a última jogada do... Do que falta jogar. Que é o Jack, se não me engano. Não. Voguei ali, né? Tem um voguinho. Que falta jogar. E para a gente ver o que vai acontecer nessa rodadinha. E a gente terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aventura. A primeira aventura geralmente é mais conversa. Mas... Teve um pouquinho de ação no final. E depois a gente vai ver como é que vocês se viram aí agora. Com dois cegos, dois surdos. E eu de babá. E uma parede. E uma parede. Obrigado, pessoal. Por virem. E até semana que vem. Luiz, se quiser terminar... Desbotar o Luiz aqui. Se quiser terminar, Luiz. Pode terminar para a gente, por favor. Obrigado, mas... E eles terminam cegos, murdos e surdos, então? Isso. Dois cegos e dois surdos. É que se eu enxergia com vocês, até a volta. Ninguém morreu. Já é uma família. Ninguém morreu. Uhul. É uma aventura. Eu já estou feliz. É aquele medo. Eu poderia fazer o que? Sacar a Great Sword para cima dela. Mas vai que quando ela morresse, saísse os tentáculos dentro da parede e me levasse para outro plano. É impossível. É impossível. É impossível. Tem que ir atrás dos coisos.